Pessoal, mamãe Elie, Nenê, Fefe, aqui em Praiano, Praiano. Questa é a nossa varanda, cancela de novo, porque tem que entrar numa corda de nós também, põe a costa pra fitana. Põe aí, põe aí, costa pra fitana. Positano. Não, eu sei que nós estamos em Praiano, mãe. A gente tem uma semana aqui fazendo churrasco e tomando cervejas. Com as meninas e com o Nenê. Eu e o Fe. Manda só pras meninas, não quer ninguém botando zaya na nossa vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.